A Constituição Federal é clara, os índios foram os primeiros habitantes do país. A legislação reconheceu também o direito deles à posse da terra que já ocupavam. Mas, apesar disso, as disputas envolvendo territórios ainda desafiam as autoridades. Um dos casos de maior destaque no Brasil foi a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. E mesmo depois de o STF decidir sobre o conflito, novos recursos continuam chegando ao poder judiciário. Veja só. Francisco já é um índio adaptado à cidade, mas veio de um lugar onde, na época do avô, não se chegava nem perto do homem branco. Essa distância foi reduzida ao longo dos anos. O contato com a civilização urbana foi inevitável. O homem branco é mais entendido. Deu entendimento ao meu povo todo. O meu povo trabalhava ali com seringa, castanha. E aí foi havendo aquele conflito indígena, naquela época, entre índio mesmo. Aí foi entrando fazendeiro, foi entrando pessoas grandes naquela época, para tomar conta da terra. E meu povo foram correndo com medo, foram saindo da área com medo. Então, fazendeiro mais grande, naquela época, matou muito meu povo. Entre fazendeiro, entre o índio, foram tendo aquele conflito grande, por causa do território. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, 90 comunidades preferem permanecer isoladas. O que não impede que a terra seja alvo de discórdia. Mesmo quem não nasceu em uma tribo, muitas vezes luta pela comunidade. Nós entendemos que a defesa da vida dos povos tem como uma condição fundamental que estes povos tenham a garantia, pelo Estado brasileiro, das condições necessárias. E essas condições passam, fundamentalmente, pela garantia do território destes povos. Por isso, uma das ações principais do CIMI é o apoio aos povos indígenas nos processos que estes fazem para a defesa dos seus territórios, a defesa da posse destes territórios, do uso exclusivo deste território. E também a luta, as ações que estes povos fazem, que muitos destes povos fazem, para reconquistar os territórios que foram invadidos, que foram usurpados nos processos de colonização que, infelizmente, foram e continuam sendo muito violentos em várias regiões do país. Mais de 100 comunidades são atendidas. Entre elas, uma que passa por uma situação difícil no centro-oeste do país. Há situações que nós consideramos mais conflituosas e emblemáticas, como, por exemplo, o caso do povo Guarani-Caiuá, no Mato Grosso do Sul. Uma população de aproximadamente 40 mil pessoas, que ocupam, efetivamente, cerca de 30 mil hectares de terras apenas. Grande parte da população Guarani-Caiuá vive confinada em pequenas reservas, como, por exemplo, no caso da terra indígena de Dourados, ali na região sul do estado do Mato Grosso do Sul, onde cerca de 13 mil Guarani-Caiuá vivem em somente 3.500 hectares de terras. Então, uma situação de confinamento, que é causadora de uma série de outras violências. E também uma grande parte dessa população vive em acampamentos, em beiras de rodovias ou mesmo dentro de áreas que são reivindicadas por esses povos. Esse é um caso que pode chegar à Justiça Federal. Tem uma responsabilidade importante nesse processo e terá, certamente, a sensibilidade de reconhecer esse direito dos povos para que eles tenham, então, as condições necessárias a uma vida digna, de acordo com o que determina a Constituição brasileira. Um dos casos de maior repercussão no país diz respeito à reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, que tem mais de 1 milhão e 700 mil hectares. O local foi alvo de uma série de conflitos entre índios e fazendeiros. Até que, em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a terra pertencia mesmo aos indígenas e determinou a saída dos produtores. Depois disso, a Justiça passou a analisar uma série de recursos. Agora, o plenário do STF decidiu manter os critérios para a demarcação. São 19 regras questionadas por fazendeiros e aceitas pelos índios. Neste caso, a decisão não serve como um parâmetro a ser aplicada em outros tribunais. Cada processo vai ser avaliado pelo juiz, de acordo com a particularidade de cada caso. E existem diferenças. Quanto às terras, o que é mais difícil? É saber o que são as terras tradicionalmente ocupadas por eles. É aí que mora o conflito. Porque, claro, se hoje alguém invade terra indígena, não tem dúvida. Eles já estão lá. O problema é, antes de 88, pessoas que ingressaram nessas terras acreditando que estavam legitimamente adquirindo um título. E aí, hoje, se vê que há pleitos de que essas terras não poderiam ter sido alienadas, porque elas eram dos índios. Daí a gente percebe que decidir de quem é a terra não é simplesmente uma matemática de demarcação. Em tese, a área que era dos índios, ela permanece com eles. Só que as questões, os grandes conflitos, é o que era, o que é e o que se pretende ter.